Fala, coach! Esse é o canal Viver de Coach e esse vídeo é para responder uma pergunta que é a seguinte Jerônimo, o que eu faço quando o coach tem uma meta cujo resultado depende de alguma coisa externa? Por exemplo, do cônjuge da pessoa. Vamos falar disso agora. Ó, já para começar, antes de te dar a resposta, se você está curtindo esses vídeos, já curte aqui embaixo o canal. Cara, é tão massa quando eu vejo que você curte que é uma forma que você diz para mim assim Jerônimo, continua fazendo essa parada aí que eu estou curtindo, vale a pena, eu vejo, eu curto, eu compartilho. Curte aí. Ah, e no final já deixa uma perguntinha. Enquanto esse vídeo tiver algum insight, deixa a pergunta aqui embaixo, quem sabe eu não respondo ela num próximo vídeo mencionando o seu nome. Beleza? Então olha só, a primeira preocupação coach que você tem que ter é a seguinte, são duas coisas diferentes que é o que muitos coaches confundem. Uma coisa é quando o coach está transferindo a responsabilidade dele para algo externo. Ah, eu dependo do meu cônjuge, eu dependo da minha mulher, eu dependo do meu marido, eu dependo do meu chefe. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando o coach vira e fala que algo que ele quer depende de alguém lá fora. Um exemplo, qual o teu objetivo com o coach? Eu quero que minha mulher seja mais apaixonada por mim. Eu quero ser promovido no trabalho. Eu quero passar no concurso. Eu quero, enfim, tem diversas metas que no limite elas não dependem. Em tese 100% dele, né? Porque, ah, Geronimo, você é promovido. Depende que o chefe ou a empresa promova ele. Ah, que a mulher diga mais eu te amo pra você. Em tese depende que a mulher queira dizer eu te amo. Ah, que ele passe no concurso. Depende que não tenha outras pessoas que fiquem melhores do que ele. Entende? Que, ah, eu quero passar no concurso. Não, não depende do coach, porque pode ser que em um concurso de 100 vagas tenham 100 pessoas que sejam melhores do que ele. Ah, na promoção pode ser que o chefe previda outra pessoa. E aí, nesse caso, isso não é que o coach tá tirando a responsabilidade dele. Porque, qual é o ponto? Quando o coach tem uma meta que, em tese é externa, ele tem a parte da responsabilidade que cabe a ele, que são as ações que estão dentro do controle dele. Qual é a tua pergunta como coach pra ele? Cara, entendi que você quer que a tua mulher diga pra você que ama você e que ela faça mais amor com você, ou saia mais com você, ou dê mais atenção a você. Eu entendi. A minha pergunta pra você é, quanto que depende de você que a tua mulher faça isso? Cara, depende 100%. Porque se eu mudar minhas atitudes, eu sei que isso vai acontecer. Pronto. Deal. Tá feito o acordo. Pum, bate na mão dele. Por quê? Porque é assim... Eu não sei se você é um awaker, não sei se você sabe o que é ser um awaker, mas o awaker participou de um treinamento comigo, participou do WA, do A de Awake, que é um treinamento de imersão comigo, a principal razão que a pessoa sai lá de dentro é batendo no peito, dizendo, cara, sou eu que faço isso com a minha vida. E quando o coach bate no peito, fala, cara, relaxa, eu quero que minha mulher diga que me ama, mas sou eu que vou mudar as minhas atitudes. Pra mim, como coach, na minha experiência, tá mais do que bom pra gente fazer um processo de coaching. Então, vamos lá, coach, se liga de novo. O que que eu tô falando? Eu tô falando que você precisa entender. quando o coach bota a responsabilidade pra fora dele, de quem que é a responsabilidade alcançar isso? De você emagrecer, ah, cara, é metade minha, metade da minha mulher, porque é ela que compra comida lá pra casa. Aí é um problema, porque aí ele tá tirando a responsabilidade dele. Isso é um problema. Agora, quando ele diz, cara, eu quero que a minha mulher tenha mais amor por mim, que a minha mulher, ou que meu marido me diga que me ame, que minha mulher e meu marido me chamem pra jantar fora, não sei, ou que meu chefe me promova, ou que eu tenha um aumento na empresa. Ah, mas isso não depende de você. Sim, depende, né? Em alguma medida depende, porque você não pode mudar outra pessoa, mas você pode mudar você mesmo, e as suas ações e atitudes interferem no meio que você vive nas outras pessoas. Isso faz sentido pra você? Então, se o teu coach tá dizendo que é responsável por aquilo, bate na mão dele e vai em frente. Se o teu coach tá atribuindo a responsabilidade pra alguém fora dele, aí você tem que voltar e fazer a seguinte pergunta pra ele. Ah, como eu faria, né? Não é que você tem que fazer. Como eu faria? Coach não é matemático, onde um mais um é sempre dois. Ah, então você tá me dizendo que 50% depende de você e 50% da tua esposa. Massa, cara. Sem julgamento. Sempre sem julgamento. 50% depende de mim e 50% da tua mulher. Show. Me diz o seguinte, o que você poderia fazer, cara, pra depender 80, por exemplo, 80% de vocês só 20% da sua mulher. O que você poderia fazer pra mudar essa balança? O que você poderia fazer pra isso? Pronto. Aí você começa a trazer o quê? A responsabilidade que ele tirou dele, você começa a trazer de volta pra dentro dele. Mesmo que o resultado final dependa de outras pessoas. Beleza? Se isso faz sentido pra você, de novo, curte, compartilha esse vídeo, pega esse link, bota num grupo de WhatsApp, ajuda outros coaches a entenderem o que fazer na situação dessa. Tenho certeza que eles não vão ficar gratos a mim, não. Vou ficar grato a você. Que coach que é coach, leva o bem pra frente. Então é isso. Eu te vejo por aí, ou no próximo vídeo, ou na próxima temporada. Um abraço e vamo!